Pessoal, aqui é a Roswell Road. Quando eu saí da minha primeira casa, meu GPS falou que eu ia chegar lá na minha segunda casa, 1h18min. Mas como muitas coisas acontecem, agora ele está dizendo que eu já vou chegar lá 1h35min. Eu vim de Esmirna, estava em Esmirna, vou atravessar toda a Marieta, vou passar em Roswell, que é uma cidadezinha que tem o mesmo nome dessa rua aqui que eu estou, para chegar em Alfareta. Então assim pessoal, aqui House Cleaner roda muito, queima muita gasolina. Isso meu filho, entra na minha frente, só porque eu estou de Prius, se eu tivesse no meu trucão, você não fazia isso. Então, tipo assim, roda muito. Às vezes a pessoa sai de uma casa e anda 1h30min para ir para a segunda casa. Então roda bastante, queima muita gasolina. É aquele pessoal que anda de... que trabalha com caminhonete ou tipo SUV, gasta muita gasolina. Aí tem que pagar pouco para o helper mesmo, né? Porque tem que bancar a gasolina. Mas é isso aí, antes de conhecer meu marido, eu morava aqui nessa rua. Eu morava no quarto alugado com uma moça. E a ex-mulher dele morava logo ali na frente, é uma milha da minha casa. Então assim, eu rodo bastante. Hoje é um dos dias que eu vou mais longe, que eu saio de Esmirna, através de duas cidadezinhas, para chegar na minha segunda casa. Mas assim, como meu carro é muito econômico, como eu vou mostrar para vocês, a hora que eu chegar lá, quanto que eu gastei de gasolina, eu faço em média 43 milhas por galão. Às vezes eu faço 48, quando eu não tenho que pegar a Huawei. Mas assim, em média eu faço 43 milhas por galão. E o meu tanque de gasolina dá para rodar duas semanas, dá para trabalhar duas semanas tranquilo. Bom, e isso se o pé de chumbo do meu marido não dirige ele, porque quando ele dirige, ele consome quase como que um carro normal, porque ele corre muito, ele acelera muito. Então assim, ele é econômico, mas dependendo da forma como você dirige, ele acaba gastando quase que o mesmo tanto de gasolina de um carro normal. Mas geralmente, quando só eu dirijo, meu tanque de gasolina dá para duas semanas. E o meu tanque cheio dá uma média de 40 dólares. Como eu abasteço todo final de semana, é muito raro eu gastar mais de 17 dólares para completar o meu tanque. Eu sempre gasto 14, 15. Essa é a média de gasolina que eu coloco por semana. Porque também eu nunca deixo meu tanque ficar muito baixo, né? Mou de vergonha. Já pensou sem gasolina na rua com um carro hybrid? Aí é para acabar com os pequenos Goiás, né? Então eu sempre mantenho meu tanque cheio. Todo final de semana eu abasteço e ponho uma média de 14, 15 dólares. Então é isso que eu gasto de gasolina. E pronto! Então o dinheiro que eu ganho é totalmente livre. Porque eu não pago ajudante, eu não compro produto. Eu compro bag para vacuum porque eu uso o meu vacuum. Alguém já me perguntou, ah, mas o cliente tem que dar os acessórios. Todos os clientes têm vacuum, mas eu não uso porque os vacuum deles não é vacuum comercial, é vacuum para casa mesmo. E são muito pesados. Então eu prefiro usar o meu vacuum. Se tiver problema eu pago para arrumar e eu mesmo compro as minhas bag. Bag eu vou comprando, se eu danar com a minha coluna, vai custar muito mais caro e às vezes nem tem jeito de consertar. Então tem gente que, algumas pessoas, quem tem ajudante, né? Normalmente, algumas pessoas usam os vacuum dos clientes. Mas é muito pesado e eu não arrisco de jeito nenhum. Essa primeira cliente que eu fiz hoje, eu tenho dois clientes que eu tenho que usar o vacuum deles. E essa cliente, o vacuum dela é muito pesado. Então na primeira vez que eu fui fazer a casa dela, eu falei para ela, eu não dou conta de usar o seu vacuum. Porque eu não limpo só a sua casa, o seu vacuum é muito pesado. Eu não dou conta de subir escada com ele. E aí ela pediu para ver o meu vacuum, foi lá na loja, comprou um igualzinho o meu. Então o vacuum dela é igual ao meu. E o meu outro cliente que eu uso o vacuum, ele tem um vacuum comercial. Que é o que normalmente todos os house cleaners usam. Então eu uso o dele. Porque ele não gosta que use o vacuum da gente. O vacuum que usa em outras casas. Então assim, basicamente é isso. Você tem a opção de usar o vacuum do seu cliente. Mas prepara a coluna, porque são vacuum muito pesados. E assim, a gente sobe, desce, escada, é muito complicado. Então eu prefiro usar o meu. Então o único gasto que eu tenho é com gasolina, que é bem pouco. E com bag. Eu compro bag para o vacuum uma vez por ano. Eu troco toda semana. Toda semana eu troco a minha bag. Eu não gosto de esperar a bag encher mesmo. Porque eu não tenho ninguém para carregar o vacuum para mim. E à medida que a bag vai enchendo, ele vai ficando pesado. Então eu troco a minha bag sim. Além do mais, não fica cheiro ruim na casa, a hora que limpa. Então não tem essa coisa de esperar a bag encher até chegar na tampa para poder trocar. Mas geralmente eu compro uma vez por ano. Todo final de ano eu vou lá e compro um monte de bag. E é isso aí. O gasto que a gente tem é muito pouco. Então quando chegar lá na casa, eu vou mostrar para vocês quanto que eu gastei. De gasolina.